Meus amigos, a bomba explodiu. Lula enfrenta a maior crise de sua gestão, com as forças armadas tomadas por indignação e deixando claro que não aceitarão mais abusos. Alexandre Garcia traz detalhes de como o presidente se colocou em uma saia justa sem precedentes ao desafiar diretamente os militares. Antes de começarmos, quero pedir a sua ajuda para fortalecer nosso trabalho. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Cada gesto faz a diferença e nos ajuda a continuar trazendo informações importantes para você. Juntos, somos mais fortes e conseguimos alcançar muito mais pessoas. Conto com você. Na passada, o ministro Haddad, depois de muitos anúncios, muita propaganda, criar muita expectativa em torno dos cortes para evitar o crescimento da dívida pública, evitar o crescimento da inflação, do déficit, dos juros, todas as tragédias econômicas e financeiras brasileiras, ele frustrou todo mundo. Tanto que o dólar chegou a bater 6,11. Primeira vez na história que o dólar chega a essa altura. Frustração total. Porque não foi corte coisa nenhuma, foi um fiasco. Um fiasco. O que as pessoas esperavam? Que o governo cortasse na sua própria carne, ou seja, não ia nem pegar a carne, que tirasse a gordura. Mas não tirou. Tirou dos outros. Mais uma vez. Aí tira imposto dos outros, bota mais imposto, a inflação sobe e o dinheiro dos outros desvaloriza. Os juros também, todo mundo paga mais juros, porque o governo tem que pagar juros para poder ter crédito. E mais uma vez isso. Tocou aposentadorias, pensões, e não tocou. Olha só, eu vou voltar ao assunto. Tem 39 ministros hoje, tinha 23 no governo anterior. Como é que o governo anterior teve tanto sucesso com superávit nas contas públicas, com lucro nas estatais, mesmo com pandemia, com enxugamento da dívida externa, da dívida pública. Com 22 ministérios, 23 ministros. Agora tem 39. E todo mundo imaginava, bom, Lula vai se arrepender de ter inventado o ministério e vai cortar os ministérios todos, mandar o pessoal para casa. Essa multidão de cargos em comissão, são cargos políticos, não são funcionários de carreira. Só que não. Pelo menos o avião do chuveiro parece que parou. Mas batendo em tudo. Inclusive cortando mais ainda as forças armadas, que são um poder de dissuasão para defender a nossa Amazônia, não é? E a nossa Amazônia Azul também. Por falar em Amazônia Azul, vejam só. Eu encontrei numa revista, essa revista aqui. Tecnologia e defesa. Vai ter essa semana uma exposição da indústria de defesa brasileira. Mas essa edição aqui é de março. Olha só o que eles escreveram em março sobre a suspensão do programa de renovação da frota flutuante da marinha, de superfície. Diz assim. É imperioso atender aos ajustes orçamentários do governo, que aliás, entre outros, nunca contemplam redução de pessoal comissionado e de benefícios e bônus salariais inexistentes na iniciativa privada, eliminação de estruturas públicas paralelas, excesso de ministérios, extinção de empresas estatais deficitárias, cancelamento de verbas pessoais para uso de parlamentares e fundo eleitoral. Parece ter sido uma premonição do que viria a acontecer e sempre acontece isso. legislando sobre redes sociais. Eu já falei aqui. O ministro Barroso, presidente do Supremo, dizendo que esperamos que o Congresso legislasse, então nós vamos criar regulamentos. Como assim? O Congresso não legislou porque não quer legislar, porque já legislou. Em 2014, fez um marco da internet. Já tem lei sobre isso, mas o Supremo quer mais. E aí, o Carlos Alberto Franco me chama atenção para o artigo 19 da lei da internet, do marco civil. Diz assim, começa dizendo, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, a lei do Congresso dos representantes do povo diz isso. O Supremo não é representante do povo, não é poder legislativo, não tem o poder de fazer leis. Vocês viram o que disse o vice-presidente da justiça eleitoral, o ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, na audiência da semana passada, sobre transparência da apuração e comprovação do voto. Ele disse que isso é um assunto do poder legislativo e não do Supremo, óbvio. Ele não precisa nem dizer, todo mundo sabe disso. Supremo não é poder legislativo, é poder judiciário. E a Suprema Corte é um órgão constitucional. Para saber se uma lei é constitucional ou não, se houver discussão. Eu lembro do José Dirceu lembrando disso, que o Supremo é corte constitucional, não é corte política, porque a instituição política é o Congresso Nacional. Por isso, todo deputado senador pode dizer quaisquer palavras e é inviolável segundo a Constituição, seja na tribuna, seja na casa dele, seja na rua. Não diz onde ele pode pronunciar quaisquer palavras. Está na Constituição, eu sinto muito. Artigo 53, quem não gostar disso, que movimente, porque isso vai mudar uma coisa dessas. Alguns acham que é uma cláusula pétrea. Faça uma nova constituinte. Entre na política e mobilize a população. Não gostamos mais dessa Constituição, vamos fazer outra. Ou não é democracia. Democracia é quando existe o devido processo legal, o juiz natural, o amplo direito de defesa, a força do Ministério Público. Eu tenho uma equipe boa de advogados. Posso pagá-los graças ao PIX que as pessoas doaram para mim há um ano e pouco atrás. E eles correram com a leitura desse relatório, terminaram ontem e deram uma primeira impressão para mim. É mais uma peça de ficção. Falar em golpe de Estado com o general da reserva, quatro oficiais do agente da PF, é outra piada. E como um todo, não tem prova de absolutamente nada. Eles não querem pegar o Braga Neto, o Heleno, seja quem for. Eles querem pegar, é eu mesmo. Acho que eu sou o mal, o grande mal da democracia. Na verdade, eu atrapalho, o importuno, porque nós fizemos diferente. Ninguém acreditava que podia chegar. Confesso que nem eu acreditava, confesso. Vim candidato porque eu queria me despedir da vida pública, né? E acabou acontecendo tudo aquilo. É tentativa de homicídio, lobo solitário, né? E chegamos, tivemos uma coisa realmente complicada, só quem passa pelo parlamento entende. Formar um ministério bem intencionado. E não é só formar bem intencionado. Quando você convida uma boa pessoa, ela tem que aceitar. Ela sabe da sua cota de sacrifício. Fizemos, enfrentamos ali um primeiro ano, foi muito bom, não me entender? Apesar do problema de Brumadinho, né? Uma tragédia. Mas fizemos o possível e depois veio a pandemia, que começou no início de 20. Então, 20.